Sei que eu te machuquei Foi desleal o que eu fiz Toda mentira é uma vergonha Peço perdão, me arrependi Por isso eu digo, não vá, não vá embora Não, 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 não vá, não vá embora não O amor é o que na vida conta O meu tropeço não pode destruir Você é tudo que me importa Foi um vacilo que iludi Por isso eu peço, não vá, não vá embora Não, 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 não vá, não vá embora não Não vá, não vá embora Não vá, não vá embora Eu andei distante Viajei, me perdi Sem a minha âncora Uma ventania me levou embora Pra longe de ti Vamos olhar para o futuro Deixar pra trás o que passou Toda semente vem de um fruto Todo jardim Uma só flor Que é tão linda Não vá, não vá embora Não vá, não vá embora Não vá, não vá embora Não Eu andei distante Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá embora Não vá, não vá, não vá embora Não Não vá, não vá, não vá, não vá, não Não vá, não vá embora Não vá, não vá, não vá, não Não vai, não vai embora mais Não vai, não vai embora Não vai, não vai embora mais Não vai, não vai embora